E a Secretaria de Turismo está realizando o cadastramento de ambulantes e barraqueiros para atuarem no Carnaval. Estive com a Secretária Municipal de Turismo, Ana Cláudia, que tem as informações. Para o Carnaval 2024, teremos o cadastramento, o credenciamento dos barraqueiros. Teremos 23 vagas para trabalhar na praça de evento e 10 vagas para trabalhar na praça patrocínio da moto. Teremos também 4 vagas para atender os food trucks e temos 8 vagas para os ambulantes. Quem trabalha com alimentação tem um valor específico e para quem trabalha com alimentação e bebida ou somente bebida tem um outro valor. Lembrando que o credenciamento está sendo realizado no setor da licitação da Prefeitura, localizado na Avenida Aeroporto, número 250, bairro Aeroporto. É das 8 às 18 horas e o período é do dia 16 até o dia 31. Então você que deseja trabalhar com vendas, comercialização no Carnaval de Rua 2024 de Januária, você está sendo convidado para estar fazendo o seu credenciamento. Para os barraqueiros que desejam fazer o credenciamento, precisamos de comprovante de residência, ser residente em Januária, precisamos da apresentação da sua CNDs municipal, federal e estadual, precisamos do alvará sanitário. Se você vai trabalhar com gêneros alimentícios na produção desses alimentos, você precisa do alvará sanitário ou a dispensa do alvará e precisa também do comprovante de residência e seus documentos pessoais.